Música Governo Timor-Leste, 6 serviços amuntos com o Hospital Apolo, Rússia e Índia, pode desenvolver recurso humano e a área saúde. O Vice-Presidente do Hospital Apolo, Rússia e Índia e a Quintana, encontro o Sefi Governo Caira Lassanana Guzmão, pode discutir com a cooperação entre o Hospital Referejo ao Governo Timor-Leste e o Ministério do Saúde. No Hospital Apolo, Rússia e Índia, se for assistência, pode desenvolver recurso humano e o setor saúde. O Ministério do Saúde, o Hospital Apolo, Rússia e Índia e, em primeiro lugar, sair do Paulo e depois sair do Paulo e ir na rua. E se a mãe foca, a gente desenvolve para ter recursos humanos, e não vamos ter assistência para os médicos e o Brasil, então precisa ter atenção. Apoio no Hospital Apolo se ajuda o Governo União Política, a ter uma área de pacote integrado na saúde, deve-se envolve a entidade ROTROTU, LILIU e a parte instituição, da Ministério União, o Divocão, o Insalor Serviço Saudita da Comunidade, Adérito Simenez, Felicia Fonseca, GMN.